E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. E no vídeo de hoje nós teremos uma visita de uma pessoa muito interessante que está fazendo aí algumas viagens pelo Brasil. Viagens não, né? Está se aventurando sozinho em algumas montanhas do Brasil. E ele veio hoje contar pra gente como que foi a travessia dele, Petrópolis-Terezópolis. Fique sabendo como foi a travessia e quem é ele após a vinheta. É isso aí pessoal, então sem demora nenhuma vamos conhecer quem é ele e como foram as aventuras dele. Então, Felipe Lima, pode se apresentar para o pessoal. Fica à vontade. Galerinha, meu nome é Felipe Lima, tenho 24 anos. Eu pratico trilha, alta montanha há pouco tempo, há um pouco menos de três anos aí. Comecei com acampamento e assim por diante fui evoluindo. Fui aumentando a quilometragem de trilhas, pegando umas trilhas mais difíceis, umas mais fáceis para dar uma relaxada, acampamento e alta montanha. E tenho feito isso aí durante três anos. E não pretendo parar, pretendo evoluir, pretendo pegar umas trilhas mais difíceis e assim por diante. Acho que é isso. E só para o pessoal ficar sabendo mais ou menos, quais foram as últimas montanhas que você subiu? Só para o pessoal ter uma ideia. Tá, as últimas trilhas que eu fiz foi Agulhas Negras, Pico dos Marins, Pico Paraná, foi uma das mais recentes. Petrópolis-Terezópolis também está aí. Ah, eu também fiz o... Como é que é? É, todos os portais de... De Hércules. Os portais de Hércules. Fiz também os Castelos de Açú, também está ali tudo na Serra dos Órgãos. Acho que basicamente são essas trilhas que a gente começou esse ano. E por que você resolveu fazer a trilha, essa travessia Petrópolis-Terezópolis? Ah, Petrópolis-Terezópolis é uma das mais clássicas do Brasil, uma das mais conhecidas. E todo mundo diz que é uma das mais lindas do Brasil. E eu comprovo isso que eu fiz e eu achei uma das mais lindas. Realmente, sem dúvida, é uma trilha fantástica. E por isso que eu coloquei na minha lista. E para quem não conhece... Tem pessoas que não conhecem às vezes essa travessia, mesmo estando aí fazendo trilha, às vezes está num nível um pouco mais leve. Onde que fica essa travessia? A travessia fica em Petrópolis, que é no Rio de Janeiro. Você pode fazer tanto de Petrópolis para Terezópolis, ou de Terezópolis para Petrópolis. Que dá praticamente no mesmo. Eu recomendo fazer a tradicional, que seria de Petrópolis até Terezópolis. Que é a parte mais difícil, que é a subida. Que é de Petrópolis até os Castelos do Açú, que é uma subida muito íngreme, que você ganha muito terreno. E eu recomendo por esse lado. E como você se preparou para fazer essa trilha? Eu venho me preparando através de outras trilhas que eu tenho feito. Esse ano eu tenho feito bastante trilha solo, porque não tem muita gente para ir comigo. Com o meu folga de semana, não tem muita gente para ir comigo. Então, eu tenho me preparado. Eu tinha feito o Pico Paraná sozinho também. Eu fiz o Pico dos Marinhos, eu fiz com um amigo apenas. O Pico das Agulhas Negras eu fiz com uma galera já, que deu para fazer com uma galera. Mas eu tenho vindo de trilhas solos. E eu tenho me preparado desse jeito. Essa travessia que você fez foi completamente sozinha? Sozinho também. E como que você fez para agora falar mesmo qual foi todo o procedimento para a pessoa que quer fazer essa travessia poder fazer sozinha também, se ela quiser. É possível realmente fazer sozinha? Ou qualquer pessoa, ou ela já tem que ter algum tipo de experiência? É, na verdade, para quem quer fazer sozinha tem que ter uma certa experiência. Eu, além das trilhas que eu tenho feito, pegado experiência nessas trilhas, ao longo desses três anos eu tenho pegado bastante experiência. Eu já pratico o rapel, eu já pratico a escalada. Então, a escalada, ela ajuda bastante em algumas partes da trilha, algumas partes expostas, você tem que ter um pouco mais de técnica. Então, se você vai fazer sozinho, você tem que ter muito cuidado. Tem que ser muito prudente nos mínimos detalhes. E todas as partes mais difíceis, ela exige um pouco de técnica. Então, se você estiver sozinho, você tem que ter um pouco dessa técnica, um pouco dessa mãe. Legal. E como que você fez para chegar até lá? Então, Petrópolis, Terezópolis, eu dei uma pesquisada, peguei algumas dicas com a galera, como fazia, peguei uns trechos na internet, alguns vídeos, pesquisei bastante. E vi que era uma trilha segura para mim fazer sozinho, porque ela tem dois abrigos. Um nos Castelos de Açú, que é o abrigo... abrigo três? Abrigo dois? É um abrigo dois, eu acho, se eu não me engano. É um abrigo um. Tem esse abrigo, que fica nos Castelos do Açú, e tem o próximo abrigo, que é o abrigo do sino. Então, sabendo que tem esses abrigos, e tem pessoas lá que eu posso me comunicar caso aconteça algum acidente, eu resolvi fazer. Porque eu sei que é uma trilha segura, e eu posso ter algum resgate lá facilmente. Você mora aqui em São Paulo, né? Você foi de ônibus, de carro, de moto, avião, jegue? Boa! Comprei o ingresso aqui em São Paulo pela internet, pelo site Serra dos Órgãos. Parnaso, na verdade, comprei o ingresso. Peguei o desconto Brasil, né? Como a gente é brasileiro, tem o desconto Brasil. Quem não é, aí já é outros valores. Peguei o desconto Brasil, peguei... Como eu fiz a travessia direto, eu não parei no abrigo do Açú, eu só passei por ele, eu peguei o bivac, que é onde você leva seu saco de dormir, seu isolante, e você coloca na parte do bivac dentro do abrigo. Então, eu só paguei o bivac, foi mais ou menos R$25. Paguei a entrada do parque, paguei... Acho que é basicamente isso. Em total, deu R$56, mais ou menos. Hoje, a entrada do parque está quanto? R$2,60. Se for na parte baixa, é de graça. Se for... a entrada é R$2,60. Não, tem... Simbólico, né? Simbólico. É bem barato. Você não paga, assim, praticamente, para entrar. Como você chegou lá? Cheguei lá de ônibus. Eu peguei e saí da rodoviária de GT. Cheguei lá em mais ou menos 6 horas, 5 horas e meia. Desembarquei na rodoviária de Petrópolis. Da rodoviária, eu peguei um ônibus. Sentido Correias, que é a próxima cidade ali próxima. Então, desembarquei em Correias. De Correias, era o final, eu peguei um sentido Bonfim, que é onde o ônibus ia deixar próximo à entrada do parque. E ele me deixando próximo à entrada do parque, mais um quilômetro eu já estava na entrada mesmo do parque. E ali já comecei a trilha. Aí você chegou lá de manhã ou chegou à noite? Já cheguei de manhã. Já chegou de manhã, já pronto para fazer a trilha? Já, saí daqui era mais ou menos 11 horas, 11 e meia, cheguei lá umas 6 horas da manhã. E já fui direto para o parque, já para iniciar a trilha. E você fez essa trilha, essa travessia em quantos dias? Eu fiz ela em um dia e meio. Em um dia e meio. Então você chegou de manhãzinha em um dia, passou o dia inteiro andando, fez o bivac e depois metade do outro dia? Sim, sim. O pessoal costuma fazer geralmente em 3 dias. Como eu tinha pouco tempo, eu decidi fazer um dia e meio. Então eu já saí da portaria de Petrópolis, passei no Açú, descansei, comi alguma coisa e já fui direto para o sino. Então aí mais ou menos eu saí às 8h20 da manhã de Petrópolis. Esse caminho inteiro que eu fiz até o sino deu mais ou menos... Eu cheguei lá umas 18 horas, 18 e meia mais ou menos. Praticamente 12 horas. Sem parar. O que você levou de equipamento, de mochila, de roupa de frio, de bota? Do que você levou que você acha que realmente é importante, que a pessoa é obrigada a levar porque senão ela vai ter sérios problemas? E o que você considerou desnecessário? Assim, basicamente o que eu levei é claro, uma cargueira. Eu levei uma cargueira de 70 litros, comportou bem tudo o que eu precisava. Como eu não acampeio, eu não levei barraca, só levei o isolante, o saco de dormir. As roupas eu levei a segunda pele, tanto calça quanto a blusa. Levei a corta-vento, levei o fleece para dar um aquecimento mais bacana. Levei 3 meias, 3 ou 4 meias mais ou menos, porque enquanto uma está suando, eu troco, coloco uma seca para não causar bolhas, etc. Basicamente eu levei isso. A água tem bastante ao longo do caminho, você consegue ir abastecendo, você não precisa levar muito. Então sempre tem água, nos abrigos tem água. Então água é algo que você leva um litro e meio mais ou menos, você consegue ir umas garrafas vazias, você consegue ir abastecendo ao longo do caminho. Comida, assim, eu acho que é algo muito pessoal, vai de cada um levar o tipo de comida que prefere. Eu levei coisas básicas, levei coisas prontas, que era só esquentar e comer, coisas rápidas, lanches. Uma bota, claro, uma bota ticano alto, que ajudou bastante. Uma subida bem íngreme ali na Isabeloca, que é a primeira subida ali saindo de Petrópolis. Corta-vento. Basicamente é isso. Levei uma meia de compressão que ajudou bastante. Eu não sei se todo mundo usa, mas eu preferi usar. Eu estou usando e estou gostando. É uma meia que ela segura as câimbras, segura o músculo, para que o músculo não expanda. Então a meia de compressão ajuda a evitar algumas câimbras. Então a câimbra vinha, a meia segurava. Então eu consegui desenvolver bem e uma performance melhor. É uma boa dica, porque muita gente nem vai usar meia de compressão. Para quê? Não fiz cirurgia, estou de boa. Mas exatamente. Só às vezes na prática que a gente consegue ver como um determinado equipamento, ou alguma determinada roupa faz a diferença. Então agora eu vou falar como que foi esse seu primeiro dia. Então você chegou lá de manhãzinha, começou a fazer a trilha. Como que estava o tempo nesse primeiro dia? Fechadasso. Estava chovendo ou estava nublado? O clima, a previsão era de chuva. Estava nublado, às vezes caem uns pinguinhos, parava, mas estava totalmente fechado. Esse foi o meu maior medo. Porque eu estava sem o GPS também, que eu não recomendo ir sem. Então galerinha, levem o GPS. Mas eu não me perdi. Mas tudo bem, mas é bom o GPS. Porque a neblina fechou, você não vê mais nada. Isso é bem perigoso. Então eu recomendo um GPS. O tempo ainda continua fechado. Se liga. Todo fechado. Ainda não me perdi, eu estou no caminho certo. Cheguei nessa placa, estou no caminho certo. Mas é isso. A trilha desse primeiro dia como um todo, ela é bem demarcada, bem sinalizada? Ou em muitas partes você, tipo, para onde eu vou? Não, o Parque Nacional Serra dos Órgãos é um parque muito conservado e bem marcado. Tem placas ao longo do trajeto inteiro. Então você consegue sair da portaria e chegar até Castelo de Assu sem se perder, sem pensar em ir para outro caminho. Então você vai subindo, subindo, subindo. Tem uma placa, ah, falta tantos quilômetros para os Castelos de Assu. Vai subindo, subindo, ah, aqui é tal lugar. Então a trilha inteira é marcada, é excelente. Você consegue ir sem se perder até os Castelos de Assu. Depois, você tem até as marcações, tem mais placas, mas aí já tem mais chances de se perder. Depois dos Castelos de Assu. Mas até os Castelos é bem tranquilo, você consegue ir numa boa. Da entrada do parque até os Castelos de Assu, quanto tempo, mais ou menos, você acha que demora? Assim, nas placas marcam cerca de 5 horas. Eu, como eu estava sozinho, sem nenhum grupo, eu consegui fazer em 3 horas, 3 horas e meia. Reduzir bem. Por isso que eu consegui fazer a trilha em um dia e meia, porque sozinho eu consigo produzir mais. E o terreno? Estava muito molhado? Como que estava? Porque normalmente, quando o tempo está meio fechado, está mais úmido, né? Sim, sim. A trilha tem bastante cascalho, tem bastante terra batida. Então você consegue desenvolver bem, não tem muito lama-sal. Pelo menos nessa primeira parte, não tem. Então você consegue ir tranquilo. O problema maior é a elevação. Então tem muita elevação, você vai ganhando muito terreno, muita altitude. Esse é o principal ponto. Mas essa elevação você ganha através de uma trilha simples, com terra batida, ou com pedra? Que você vai ter que fazer escalaminhada, alguma coisa? Não, escalaminhada não tem praticamente nada. Sério? Sério. A trilha, ela é bem feita, né? Que as pessoas cuidam e fazem, tem parte, tem alguns degrais de madeira. Então não tem muita, não tem lama, não tem escalaminhada. Essa primeira parte é muito simples. É só ganho de terreno mesmo que é a parte mais difícil, que a pessoa sobe. Tudo primeiro dia, né? Dentro do primeiro dia tem alguma parte que realmente é mais complicada, mais difícil. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a primeira parte da travessia Petrópolis-Terezópolis, feita pelo Liminha. Semana que vem nós daremos continuação a esta entrevista. E para quem deseja ajudar o projeto Missão Mundo, é muito simples. É muito fácil. Basta você entrar lá no site www.vaquinha.com.br e fazer uma doação de qualquer valor. Lembrando que, doações acima de 4 reais, eu envio o adesivo Missão Mundo como brinde, como agradecimento. E se você quiser ajudar de outras maneiras, você também pode. É óbvio, é claro. Basta você curtir a página no Facebook, seguir Missão Mundo no Instagram. E é óbvio, claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Se você que está aí do outro lado deseja patrocinar este projeto, é também possível. Você pode entrar lá no site do Missão Mundo, onde além do patrocínio, você pode ver outras informações, como as trilhas, os trackings, as travessias que foram feitas. Maravilha? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo de hoje, a entrevista com o Liminha. E nos vemos a semana que vem, ok? Um beijo e um abraço a todos e Missão Mundo. Até a semana que vem.